Quando a gente tem dor a urinar, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a infecção urinária, né pessoal? Mas às vezes a gente fica com alguma inflamação no trato gênito urinário, a gente fica sem saber o que a gente pode tomar pra amenizar. Às vezes a gente fica sem saber o que a gente toma pra amenizar aqueles sintomas de ardência, dor, né? Aquela irritação. Eu vou dar uma dica pra vocês de um analgésico urinário, tá? Que ele é muito bom, que a gente pode estar encontrando em qualquer farmácia. Que é o Urovich, tá pessoal? Ele é um analgésico das vias urinárias, né? Alivia a dor, né? O ardor e aquela irritação. Claro que a gente vai ver se for algo que tá causando uma febre, né? Uma coisa muito incômoda, a gente vai procurar o médico porque pode ser uma infecção urinária, tá? Mas se for só aquela ardência leve, aquela dorzinha chata, aquela incontinênciazinha quando a gente vai ao banheiro, o Urovich, ele é excelente. Procure nas farmácias, veja com o seu farmacêutico de que forma que você pode estar usando, que vocês vão gostar bastante do efeito, tá?